Não faça pilhas de camiseta. Ó, não faça. Por quê? Quando você faz pilhas de camiseta, muitas vezes elas se embolam, você não consegue ver o que tem aqui dentro e outra, né? Quem vai buscar, geralmente não tira com carinho. Dobre suas blusas e coloque elas de uma forma vertical, seja numa gaveta, seja numa colmeia, que é como eu vou mostrar agora pra vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto